Porque a Casa de Antônio Conselheiro está recebendo oficinas e amanhã vai receber evento, vai ter show também na Casa de Antônio Conselheiro. Você não pode perder, estamos recebendo aqui no estúdio o gestor da casa, o nosso amigo Pedro Igor e a professora Caterine, ela está ministrando oficina na Casa de Antônio Conselheiro, faz parte da programação do Festival de Música da Ibiapaba, o Mi, ela vai conversar um pouquinho mais sobre esse assunto aqui, agora no nosso ponto de vista. Pedro, seja bem-vindo e Caterine, seja bem-vinda também. Boa tarde. Olá, Elistênio, boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes. Olá, Caterine, mais uma vez, muito bem-vinda aqui à Kixera Mubim. Elistênio, é uma alegria, mais uma vez, a Casa de Antônio Conselheiro recebendo e conseguindo oportunizar ações de descentralização no campo da formação, no campo da difusão cultural e entendendo esse espaço que, recentemente, a professora completou um ano de reabertura, como um espaço que acolhe propostas de formação, que acolhe ações culturais e mais uma etapa dessa programação especial de aniversário que a casa tem realizado. Exatamente. E, professora, seja bem-vinda à Kixera Mubim. Obrigada. É um prazer recebê-la aqui no nosso município para trazer oficina e, nesse período de férias também, a meninária poder ter uma opção de extravasar essa energia toda. Muito bem. É um prazer imenso estar aqui, ser tão bem recebida na casa, na instituição, onde também, além dos tambores, da musicalidade do público participante, a exposição de Descartes Gadelha, meu mestre de tambor, e trazer essa oportunidade da batucada brasileira, junto com jovens, adultos e crianças. Sou professora da UFC, do curso de música, percussionista, e venho fazendo esse trabalho de formação, através da percussão, pela formação humana e musical. Então, é sempre uma alegria participar desse festival. Festival esse que eu já participei como aluna durante muito tempo, agora venho à casa como professora. E é uma alegria a gente poder falar dos nossos tambores, do nosso sertão, da nossa cultura, através da percussão. Professora, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre o Festival Mi, né? Que festival é esse? Como é que ele vem parar aqui em Xerabubim? Olha, que maravilha! Isso faz com que a gente logo possa descentralizar um único tipo de território, de saber, de troca, e promover uma abertura de campo, e justamente entender esse acesso à música, à democracia, à dinâmica toda necessária de música e cultura a todos, né? E a todas. Então, trazer essa vertente aqui também para o nosso interior é fortalecer cada vez mais nossa própria música, nossa cultura e reconhecer os nossos saberes. Além disso, claro, dessa troca é ganhar, acredito muito sempre nisso, ganhar mundo afora, né? Construir uma caminhada aberta a essas trocas, falar de todos esses saberes dos mestres da cultura. Então, é incrível essas possibilidades, né? De centralizar de um território e sair Ceará também caminhando pelo seu interior. E essas oficinas, Pedro, estão sendo ministradas de que forma? Como é que o pessoal pode participar? Ainda dá para participar? Como é que é? Nós tivemos agora pela manhã, né? A primeira oficina da professora Caterine. E amanhã, quem quiser participar, basta procurar a Casa de Antônio Conselheiro. A oficina vai acontecer no seu segundo dia de 9 às 11 da manhã. Então, está todo mundo convidado, quem tiver interesse de participar. A Casa está de portas abertas para receber esses alunos que queiram, como você falou, extravasar um pouco aí da energia nesse período de férias. Mas é aberto, inclusive, para todas as idades. A partir de 8 anos, as pessoas que queiram participar poderão estar presentes e participando, tendo a oportunidade de, através do Festival Mi, aprender um pouco mais com a professora Caterine. É paga alguma coisa ou não? Totalmente gratuito. Gratuito, né? Gratuito. Lembrando que o Festival de Música da Ibiapaba, o Festival Mi, ele acontece, obviamente, na região da Ibiapaba, mas, nesse viés de descentralizar as ações, ele chega cada vez mais ao interior, oportunizando que outros equipamentos, e aí eu faço menção à Casa de Antônio Conselheiro, mas também ao Hub Cultural, vinculado ao Porto Dragão, consigam receber ações de formação na música, trazendo, como a professora bem falou, essa troca de saberes, essa troca de experiências, e, obviamente, nesse aspecto formativo, que, para a gente, é muito importante. Então, veio a calhar, acho que a soma das boas energias, que o período da vinda da professora também seja coincidente ao período em que a casa está ofertando atividades em parceria com o Musicou. Então, hoje à tarde, para quem quiser participar também, teremos oficinas e atividades também no campo da música, do Musicou, tanto na Casa de Antônio Conselheiro, quanto no Memorial Antônio Conselheiro, formações que acontecem hoje ainda, para quem tiver interesse de participar, a partir das 14 horas. Então, para não gerar confusão, a oficina da professora é uma coisa e o Musicou é outra? Exatamente, exatamente. São formações que estão acontecendo em decorrência desse mês que a gente celebra o aniversário da casa, mas ambas no viés musical. Então, foi uma oportunidade surgida, a partir dessa relação que a casa, obviamente, tem com a Secúte, de ser um equipamento que atua em rede, e de o festival estar acontecendo nesse processo também de descentralizar ações formativas, o que foi um presente para a gente receber a professora e trocar com os nossos alunos essa experiência formativa incrível. Tivemos alunos hoje, por exemplo, que compõem a banda de lata, Criança Feliz. E aí você perceba que tem tudo a ver essa relação de troca, de sinergia, porque, ao mesmo tempo que a professora repassa os seus conhecimentos, ela também absorve muito do trabalho, da experiência feita de tantos anos com o Brasil, enfim, com todos que fazem parte desse processo. Rapaz, professora, o menino da banda de lata é um negócio, você fica apaixonado com aquele trabalho. Sem dúvidas. Como é que aquele menino consegue fazer música com lata? É impressionante. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre o modo de trabalho na oficina. Para quem está até nos acompanhando em casa, olha, meu menino está bem para ir para essa oficina. Como é que faz? Ensina a mexer no tambor, a fazer? Como é? Bom, primeiramente, traga seu menino. Pode trazer seu menino, sua menina, que vai ser um prazer acolher. É como o Pedro bem falou, é uma oficina que está aberta, todo mundo, e a gente está trabalhando com jovens, com crianças, crianças mesmo, pequenininhos, por isso pode trazer. É notório a gente ver a possibilidade que a música já se comunica por si só. É uma expressão que, às vezes, através da lata mesmo, você faz toda essa musicalidade. Então, nesse trabalho que eu proponho, junto com os conhecimentos que a turma também traz, é basicamente a gente botar a mão no tambor através da oralidade, a repetição dos contos das histórias, da musicalidade das palavras, da corporalidade, que é a movimentação com o corpo, com a dança, e com o improviso, para justamente celebrar essa comunhão dos saberes com a criatividade e a musicalidade de cada um. Num desses momentos, a gente vai inserindo os processos de técnica, o nome dos ritmos, mas, com isso, sempre aproveitando também o conforto e o prazer que cada um traz de poder estar fazendo essa arte. Então, o meu trabalho vai mexer mais ou menos por isso, entre corporalidade, oralidade e improviso. E aí a gente junta, faz uma integração e fala através dos tambores, através dos furos. Mas, professora, eu não tenho nenhuma habilidade com isso, não sei mexer, não sei nem como é que pega num tambor. Tem algum problema de participar? De jeito nenhum. O único problema é se você ficar em casa. Não fique em casa, venha. Inclusive, essa dinâmica, essa metodologia, é trabalhar com o que você tem, com o que você quer. Então, é uma construção na hora, é um despertar também, porque, às vezes, a pessoa até já tem uma habilidade, mas, às vezes, não teve a oportunidade. Então, não tem problema nenhum. Se não souber tocar, ótimo. Você vai estar no lugar certo. Então, fica aqui o espaço para você, pai, você, mãe, levar o seu filho para essa oficina, tá? Vai ser amanhã às... Às 21h às 11h. 9h às 11h. A partir de 9h, na casa de Antônio Considero, de 9h às 11h. Exatamente. Vai chegar. Perfeitamente. Dá um banho no menino. Merenda reforçada. E, ó... Tem um lanchinho na casa. Tem também? Tem um lanchinho na casa. O pai ainda tem a merenda, menino. Leve esses meninos para casa. E, olha, se pai e mãe também quiser participar, são bem-vindos. Se preparem para uma aula bem dinâmica, com muita cultura, com muita história também dos ritmos, e canto e movimento, para a gente sair suado mesmo. Olha, é uma oportunidade legal. Sabe, nesse período de férias, às vezes a gente fica com o menino em casa, eu venho e passo o dia na tela do computador, passo o dia vendo desenho na televisão, no celular, pendurando. Vamos botar esse menino para fazer outras coisas, né? Gastar essa energia que está acumulada aí nas férias. Isso aí é um convite feito, mais do que é especial.